Ele fez um raio-x e ele falou assim, ah, você tem só uma manchinha no pulmão, coisa mínima. Aí o enfermeiro veio, o Sérgio, um careca, ele falou assim pra mim, ele, calma menino, que eu já estava em desespero, né? Ele falou, calma, eu vou te pôr no oxigênio aqui, você vai ficar aqui um pouquinho. Ele falou, mas você não vai nem ser internado, você só vai lá no São Vicente fazer uma tomografia e vai voltar. Ele falou, ah, tá bom. Os primeiros sintomas apareceram no início de janeiro e aos 38 anos, Sander, motorista de aplicativo, começou a desconfiar que poderia estar com Covid. O pessoal fala de gripe, de tosse, eu não tive nada disso. Eu tive diarreia por três dias e tive febre. Eu ainda estava trabalhando, eu liguei pra minha esposa, mandei a mensagem no WhatsApp, eu falei pra ela assim, eu tô indo embora que eu acho que tô com febre, eu tô com o corpo doendo, meu corpo tá moído. Quando eu fui no hospital Sentinela, eu já cheguei lá, aí quando eu desci do carro, aí eu percebi que o negócio tava feio. Aquilo ali eu não consegui chegar, o segurança veio me ajudar. Eu percebi na hora ali que, sabe, me veio aquele negócio, é Covid. Porque naquele momento me deu uma falta de ar que eu não conseguia chegar até o guichê lá pra ser atendido. Mas aí me levaram de ambulância, porque daí quando chegou a noite eu já não tava mais andando, eu já tava com muita falta de ar, então colocaram cadeia de roda, fui na ambulância e fui pro São Vicente. Chegou no São Vicente, eu fiz a tomografia, mas quando eu fiz a tomografia já foi, assim, instantânea. Eu fiz a tomografia, já voltei pro quarto onde colocaram lá e a doutora falou assim, olha, a sua esposa vai passar ali naquela porta de vidro, você só faz um tchauzinho pra ela. Porque você vai ficar internado. A noite inteira no quarto, de manhãzinha, quando deu sete e meia, a doutora Milena foi me visitar e ela pegou ela e falou assim, Sander, a gente vai pra UTI. E ali, ali meu mundo caiu. Foram nove dias de internação e cinco dias na UTI do Hospital São Vicente de Paulo. Sander ganhou mesmo uma segunda chance. Com a saturação em 75%, os médicos chegaram a perder as esperanças de que ele sairia dali com vida. O dia que eu fiquei sabendo que ia receber alta, foi, eu acho que foi a melhor notícia da minha vida. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu fui pra ter alta, a doutora falou assim, olha, pela tabela que a gente conta aqui, você já passou do período de transmissão. Então, por mais que você estivesse com alguma coisa, você não transmite mais nada pra ninguém. Então, quando você chegar em casa, pode abraçar todo mundo, pode beijar as meninas, sua esposa, que não tem problema. Hoje, a recuperação vai bem, o trabalho ainda precisa esperar um pouco e a sorte é que mais ninguém na família pegou o coronavírus. Voltar pra casa e encontrar a família teve um gostinho diferente desta vez. Quando eu vi que eu tinha oportunidade de sair dali, eu lutei pra sair dali. Eu saí do hospital, sabe, nos últimos dias que eu estava lá, eu estava traçando uma nova meta de vida aqui fora. Eu aprendi a enxergar num momento ruim e absorver alguma coisa boa, sabe? Eu acredito que eu tive uma outra oportunidade, Deus me deu uma outra oportunidade de viver.